Beleza pessoal, continuando aqui mais uma aula para vocês, agora então neste sábado quase 11 da noite, enquanto vocês aí muitos estão indo para a balada, para festar, e eu estou aqui gravando mais umas videoaulas para vocês, tá ok? Pessoal, é o seguinte, eu até não ia mais trabalhar com a parte de LifeStyping, mas aí eu lembrei de uma coisa que é muito importante e que acabei não mostrando para vocês, que é como é que ele trabalha a questão do banco de dados, certo? Olha só, então deixa eu abrir aqui um projeto envolvendo banco de dados aqui, qualquer, pode ser, sei lá, pode ser aquele projeto que a gente trabalhou com o Postgre, certo? Então vamos ver aqui que foi o projeto 5, né? Então aqui ele está dando esse probleminha porque o servidor não está ativo, vamos desativar o servidor aqui. Deixa eu olhar o que tem no servidor. Então olha só pessoal, nós temos aqui então, ah, nós temos aqui o FD Connection, certo? Beleza, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já tenho aqui o Postgre aqui aberto e vejo que se você selecionar aqui, se você ativar ele, selecionar o banco aqui, por exemplo, esse banco aqui está com duas conexões ativas. Por quê? Porque nós temos o próprio PGA de mim que é uma e mais uma aberta, ou seja, nós abrimos aqui o app, vejo que está ativo. Aqui vamos desativar ele, certo? Vamos desativar ele, vamos para cá, vamos atualizar ele. Opa, só tenho essa do próprio PGA de mim aqui, tá certo? Então aqui todos eles têm o seu, tá pessoal? Se pegar o Firebird lá, por exemplo, certo? Se pegar o botão direito aqui, você vai ter aqui também, se for um teste do Firebird, é aqui que vai aparecer, certo? Uma, duas conexões e tudo mais. Acho que não tem nenhuma aqui, certo? Então para cada banco você tem essa possibilidade de visualizar então a quantidade de conexões. Aqui eu tenho uma só que é do próprio PGA de mim aqui. Se nós então ativarmos esse cara aqui, então a gente vai passar a ter duas conexões. Nós vamos, ó, já tenho duas conexões, certo? Então vamos desativar ele. E agora entra uma parte muito legal que eu quero estar mostrando para vocês aqui, que é o seguinte. Então vamos só atualizar. Eu tenho aqui uma conexão, beleza. Como é que funciona, pessoal? Vejo que aqui, se tu olhar aqui no nosso amigo server container, container, nós temos que também aqui o nosso life cycle. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ele tá trabalhando com session, certo? Então vamos começar, então, vamos começar pelo primeiro lá. Aliás, vamos manter esse cara aqui, para vocês verem como é que funciona. Então, cada novo cliente, ele adiciona uma nova sessão, tá certo? Significa que se nós pegarmos esse cara aqui, ó, vamos pegar o meu cliente aqui. Mas vejo que nós temos aqui um cliente aqui. Se você conectar ele aqui, vamos conectar ele. Opa! Ah, desculpa, é que o servidor não tá executando, né? Vamos executar esse servidor aqui. Tá, executei o servidor. Executei o servidor. O servidor está rodando, certo? Aqui, então, nós continuamos com uma conexão, beleza. Agora, vamos pegar o nosso cliente aqui, ok? E vamos ativar ele aqui. Vamos rodar ele aqui. Então, nós vamos ter aqui, se você ativar ele aqui agora, certo? Nós temos três rodando. Por quê? Porque um é o pgadmin, outro é a aplicação aqui e outro é aqui na própria IDE. É, se você pegar esse cara aqui, ó, vamos abrir lá pelo Explorer. Sabe, poderia testar no celular, mas é só pra, é muita perda de tempo, né? Vamos, ó, eu tenho o 4. Significa o quê, pessoal? Que pra cada, cada vez que nós rodarmos esse cara aqui, eu vou ter então aqui uma vez ele estará executando. Certo? Então, vamos pegar aqui, né? Projeto 5. Executar aqui de novo, ó. Então, cada um, ó. Por quê? Porque ele é um session, uma session, tá? Vamos começar a fechar esse cara aqui, ó. Fechei uma. Tá? Voltou pra 4. Fechei outra. Tá? Voltou pra 3. Fechei outra. Voltou pra 2. Fechei o meu servidor. Bom, se bem que aqui o servidor tanto faz, mas se eu sei agora executar, ele tem só um. Tá? Beleza. Então, ok. Bom, nós podemos fechar o servidor ou simplesmente desativar, desativar lá o componente. Mas vamos lá, então. Se você pegar esse servidor aqui, voltamos o servidor aqui no nosso container. Vamos mudar aqui para... Então, agora para server. Certo? Para server. Então, agora, como você já sabe, como eu já tinha explicado lá nas aulas anteriores, Então, o server, ele é singleton, ou seja, é uma única instância criada, então, para todas as conexões. Tá ok? Então, é uma única instância só para todas as conexões. Então, vamos testar aqui agora. Tá? Vamos rodar o meu servidor. Rodei o servidor. Certo? Se tu olhar aqui, nós temos uma. Certo? Se você vier no cliente aqui agora, rodar esse cliente aqui, vamos rodar o cliente aqui. Se você for olhar aqui, aqui, ó. Tá. Bom, uma é do pgadmin. Certo? A outra, então, é o do... A outra é o do Delphi lá. Tá certo? Muito bem. Agora, se nós executarmos vários clients aqui, ó. Vamos executar aqui o cliente aqui de novo. Se você vier aqui e atualizar, veja que você continua com duas. Vamos abrir mais uma. Tá? Abrimos mais uma. Se você ativar aqui, você continua com duas. Uma que é a normal, aqui do pgadmin. E todas as do Delphi, ou seja, essas três aqui do Delphi, aqui, ó. Essas três aqui estão tudo compartilhando a mesma conexão. Certo? Então, isso é muito interessante, mas são coisas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você está criando uma aplicação, aqui vai ter... Vai lá fazer um selection muito grande. Certo? Tem lá um data módulo com muitas queries lá executando. Então, isso aqui pode ser complicado. Então, isso aqui, você vai ter que analisar em que caso que você vai utilizar. Cada caso é um caso. Tá certo? Então, você vai ter que tomar esse cuidado. Nesse caso aqui, é a mesma conexão para todos. Veja bem. Vou abrir mais um lá para te ver. Para finalizar aqui, ó. Abrir mais um aqui. Certo? Ou seja, eu tenho aqui quatro. Estão vendo aqui? Tá? E aqui, na verdade, para ele é somente uma. A do PGDMIC, que é a primeira, e a segunda, que é a dele. Tá certo? Então, esses quatro aqui estão compartilhando exatamente a mesma conexão. Tá ok? Então, essa é a diferença desse aqui para o Session, que, na verdade, é exatamente aquilo que eu ensinei aqui para vocês. O Server, o Session, criou uma para cada novo cliente. E agora, para finalizar, o Invocation, que é totalmente Staked Less, ou seja, é totalmente sem estado, como a gente já trabalhou antes. Então, aqui eu posso fechar. Todos é a mesma conexão. Tá ok? Agora, imagine, por exemplo, várias, centenas de clientes fazendo um select enorme lá no banco, usando a mesma conexão. Pode dar problema. Então, tudo você vai ter que analisar, testar, fazer os testes aí. Tá ok, pessoal? Para finalizar, então, nós temos aqui a questão do nosso Life Cycle. Nós temos que esse Life Cycle aqui, aliás, o Invocation, certo? Que ele vai, cada vez ele vai estar criando, então, uma nova instância. Na verdade, cada vez não. Ele abre a instância, abre a conexão e traz o resultado de volta e fecha, certo? Então, olha só que interessante. Se você pegar esse cara aqui, vamos voltar para o meu server. A gente já mudou aqui ele para Invocation, certo? E vamos executar esse cara aqui. Opa, deu um erro aqui. Ah, porque ele já estava sendo, já estava rodando. Vamos rodar aqui de novo. Olha que legal isso aqui, pessoal. Beleza, conectei, beleza? Vamos pegar o meu client aqui, certo? Vejo que no meu client, se nós atualizarmos, nós temos somente essa aqui do Pg Admin. Se você rodar esse cara aqui, vejo que, olha só, beleza? Foi lá no banco, abriu uma conexão, trouxe de volta aqui para mim ela. Se você for abrir aqui, então, nós teríamos quantas? Duas, né? Só que nós temos uma. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu expliquei lá nos exemplos anteriores, quando não era com banco de dados, eram com métodos. Mas, na verdade, a lógica é a mesma. O que que acontece? Ele é uma nova instância criada, cada invocação de um cliente. E aí ele já finaliza ela, certo? Então, por isso que aqui, ele foi lá, abriu a conexão, certo? Trouxe os dados e fechou ela, ok? Então, isso eu posso... E o servidor ficou livre para atender seus outros milhares que eles estão. Você foi lá, só que aí você tem que cuidar. Tem selects pequenos, né? Não vai lá fazer lá um select enorme, por exemplo, né? Então, você tem que cuidar, tem que fazer os testes aí. Mas, olha só que interessante. Se você ir agora lá, vamos vir aqui e executar aqui vários. Eu tenho mais um. Se você ativar aqui, quantos eu tenho? Continua só com... Na verdade, não tem nenhuma dessas do Delphi aqui, ó. Nenhum disso aqui está aberto, certo? Nenhum disso aqui está aberto, ó. Que interessante, ó. Por quê? Porque ele foi lá, abriu a conexão, me trouxe os dados e já fechou ela, ok? E o servidor continua sem lixo, sem nada. Então, você pode estar trabalhando com os outros aplicativos inormais. Vamos abrir mais dois. Um. Tá, botamos aqui embaixo. E esse cara aqui, botamos aqui em cima. Então, olha só. Agora, nós temos aqui, ó, quatro clientes. Isso aqui poderia ser um celular, isso aqui poderia ser um Mac, isso aqui poderia ser uma... Sei lá, né? Tanto... Outro cliente aqui acessando. Eu tenho quatro. Aí, tu vai lá no teu servidor lá, vai ver quantas conexões tu tem. Tu tem só uma, que é a do PGAdmin. Tá certo? Ou seja, tudo isso aqui, ele foi lá, abriu a conexão, me trouxe o dado e fechou a conexão e liberou a memória aí para os outros. Então, aí tu pode ter... Por exemplo, eu posso ter, sei lá, 10 mil pessoas acessando. Tu foi lá, acessou, pegou o que tu precisava, certo? Trouxe de volta, fechou e tá pronto. Tá trabalhando tudo offline. Tá ok? Vejo que realmente isso aqui é muito show de bola. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Até mais e tchau.